Pessoal, basicamente esse vídeo aqui é eu comentando um pouco aí da atualização que teve hoje mesmo, no dia 23, do Brookhaven e também falando um pouco sobre a atualização que vai estar chegando no final desse mês e meio que no começo do próximo. Então prestem atenção, foi meio sem edição, mas foi uma parada aí que eu acho que vocês vão gostar. Então se liga aí. Como vocês podem ver aqui o Brookhaven atualizou, cara, hoje mesmo, no dia 23, no sábado. E se a sua pergunta foi o que atualizou, que eu não vi nada, basicamente aqui tá a resposta. Na direita a gente pode ver aqui, ó, lá embaixo, Benbox Glitch Passage. Que que é isso, galera? Vou explicar pra vocês. Basicamente, pessoal, vai tá chegando aí, beleza, pra gente, algo muito maior, né? Creio eu que essa semana mesmo, mas esse, o que tava escrito ali, Benbox Glitch Passage, Basicamente, é uma atualização nos bugs, tá? Porque eu vi que tem muita galera aí gravando sobre, ah, pô, tá chegando a atualização e tudo mais. Realmente tá chegando, mas não, ainda não chegou, galera. Atualizou aqui pra gente, nada mais, nada menos, do que os bugs. Ou seja, sempre acontece isso, tá? Calma aí, ó. Sempre acontece isso quando o jogo tá prestes a atualizar. E dessa vez, não é diferente, porque a gente já tem uma data promissora, né? Pra tá chegando a próxima atualização, que no caso aí, seria ali em torno do dia 26, 27, mais ou menos. Beleza? E galera, bom, tem chance de tá chegando antes, tá? Então pode tá chegando, sei lá, hoje mesmo ou amanhã, não sei. Mas é muito mais possível entre o dia 26, 27, mais ou menos, pra tá chegando a próxima atualização. E eu já tenho uma ideia do que pode tá chegando e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui também. Então bora lá. Na última atualização, chegou aqui esse acampamento, né? Que é o acampamento aí de verão, galera. Sim, de verão. Basicamente, as férias de verão foram mais fácil, assim, dizer pra vocês, né? E aqui mesmo, galera, já tá escrito quanto que vai sair, tá? Porque se a gente subir aqui em cima, nesse treco aqui, que eu acho que é um tobogã d'água, né? Aqui, ó, nesse cantinho, tá escrito, ó, Limited Time Summer Only. Basicamente, a tradução concreta, né, do que tá dizendo, é, ó, tempo limitado, apenas no verão. E a grande pergunta aí é quando que acaba o verão, então? Galera, o verão tem seis semanas, tá? A férias de verão dos americanos tem seis semanas. Ela se inicia aí, né, no mês que a gente tá agora, então em julho, basicamente, se inicia. Só que ela inicia dia 31, e a gente ainda tá no dia 23. Ou seja, acabou chegando muito antes essa atualização, então sim, ela também vai sair antes. Então eu acho que ali pro meio, mais ou menos, do próximo mês, ou no final do próximo mês, quando tiver a próxima atualização, vai tá assumindo, beleza? Esse acampamento, creio eu, e também esse tobogã aqui. O acampamento, eu falei, creio eu, porque não tenho certeza ainda se pode ou não tá saindo. Porque basicamente a gente sabe que tem mistérios envolvidos no acampamento. Então aí também vem outra suposição, galera. Pode ser, né, que essa próxima atualização que vai chegar aqui esse mês ainda, esse final desse mês, pode ser que venha, galera, mais alguma coisa envolvida ao mistério da boneca que fica aqui em cima, tá? Porque, ó, Summer Camping, então aqui também é um acampamento de verão. E ele falou que é limitado somente até o verão. Então depois que acabar o verão, vai sair tudo que veio nessa atualização, beleza? Mas como eu disse aqui, dia 31 de agosto é quando começam realmente as férias de verão lá, né, dos estadunidenses, que moram nos Estados Unidos da América. Basicamente, seria mais correto que essa atualização chegasse quando começasse realmente, né, as férias de verão. Só que acabou chegando antes, então é muito mais possível que venha uma parte 2 dessa atualização e também que venha antes do dia 31, beleza? Então pode sim, galera, tá chegando aí novamente outra coisa envolvida ao verão. E eu acredito fortemente que a próxima atualização, pessoal, vai tá chegando aí com o mistério da boneca também. Então vai ter mais coisas envolvidas a esta boneca. Se a gente subir aqui em cima, aliás, né, pra quem não sabe que boneca que eu tô falando, tem um pessoal que tá meio perdido. Essa boneca que tem aqui em cima, ó, tá? Ela basicamente é o fantasma da casa. Sim, como assim o fantasma da casa? Não tô entendendo. Ó, vou mostrar pra vocês. Se a gente pegar qualquer casa que seja, vou pegar uma casa aqui, por exemplo. Vou pegar aqui, essa casinha aqui normal mesmo. Se a gente pegar essa casa aqui, se liga só o que vai acontecer quando você tiver, obviamente, o passe. Que passe é esse? Basicamente é esse passe aqui, galera, ó. Disaster Pack. Esse passe proporciona a gente a tá colocando algumas coisas diferentes na nossa casa. Como, por exemplo, fantasma. Então a gente vem aqui, ó, Disaster Pack. Deixa eu ativar isso aqui. E aqui vocês podem ver, ó, Alienígena, Bugs, Invasão, blá 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 blá. Enfim, aqui tem fantasma. Dá um clique no fantasma e se liga só com quem o fantasma parece, galera. E depois vocês me falam se realmente foi proposital ou não aquela boneca ter aquela aparência. Ó, calma aí. Cadê? 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 Cadê o fantasma? Aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Ela é igualzinha à boneca. E vocês estão ligados, né? Fantasma, geralmente, já foi alguém vivo. Então se o fantasma já foi alguém vivo, aquela boneca já foi uma boneca basicamente espelhada em alguém. Entendeu? Então, basicamente, aquela boneca talvez poderia ser a boneca de uma menina. E o que aconteceu com a menina pra ela estar virando um fantasma? Essa é a grande pergunta que a gente tem, né, nessas últimas atualizações que chegaram principalmente à última. E a próxima pode ser que a gente tenha a resposta. E a próxima vai estar chegando já já, galera. Então é isso, né? Todo mundo tá me perguntando muito. Não é só no YouTube. Também é no TikTok. Também é lá no Instagram. E também no Discord sobre a próxima atualização. Porque a galera já tá falando sobre a próxima atualização e tudo mais. E essa é a minha visão, tá? Basicamente é isso que eu acho que vai estar chegando aí pra gente. Então a gente pode estar esperando, sim, que a gente tenha já a solução pra esse mistério. Porque não, não faz sentido o Wolfpack colocar aqui algo misterioso, né? Um novo mistério. E, cara, sendo que a Férias de Verão só tem duração de seis semanas. Ele coloca ali, beleza. Traz duas, três atualizações. E depois tira tudo de uma vez. Igual tá escrito ali, né? Que é só limitado até a Férias de Verão. Não faria sentido. Então, possivelmente aí, antes, né, de tá acabando a Férias de Verão, vão tá recebendo aí, né, o final desse mistério. Então a gente pode esperar por isso. Mas enfim, rapaziada. Esse foi um vídeo muito rapidão. Possivelmente sem edição também. Então, cara, basicamente é eu falando sobre a próxima atualização. E é isso aí, então. Tamo junto, beleza? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E se você assistiu até aqui, comenta fantasma, tá? Comenta fantasma pra você tá ganhando um mega coraçãozinho meu aí. E também pra você tá sendo aí fixado no topo, caso você for a primeira pessoa a comentar. Mas enfim, beijo e até o próximo vídeo. Tchau.